Item 5, processo 48.500, 59.94.2013.79. Solicitação de afastamento parcial da subcláusula 5.11 dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado da UTE Palmeira de Goiás, no que se refere à autoridade de compra de contratos de recomposição de lastro de empreendimento com data de outorga igual ou posterior à refreduzina. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Isso aqui, seu diretor e nosso comandante, eu posso resumir o relatório e o voto. É um caso semelhante a tantos outros que já trouxemos aqui, em que essa UTE Palmeira de Goiás vendeu energia em leilão, o leilão é de 2006, compromisso de entrega em 2011, e para atender o compromisso teve dificuldade para comprar energia da mesma idade e no mesmo submercado. Aqui é simplesmente para a gente flexibilizar a cláusula, para permitir que ela compre energia mais velha do que aquela que era exigida do contrato, também de outro submercado, o que ela já fez. E nisso eu acompanho a posição da SEM, que aponta os diversos precedentes que já fizemos isso. Procuradoria, ok, passo direto para o dispositivo. Diante do exposto do que ocorre no processo, voto por afastar parcialmente a subclausula 5.11.2 do CCA firmado pela Central Energética Palmeiras S.A., de modo a suprimir exigentes que o contrato de recomposição de laço envolve energia elétrica proveniente de usina do mesmo submercado e com data de autógrafo igual ou posterior à data da UTE Palmeiras de Goiás. E dois, determinar a CCE, que quando é do registro de contrato de recomposição de laço, de quaisquer usina vendedora do CCA, afasta a exigência de contrato de comida de energia de empreendimento localizado no mesmo submercado e com data de autógrafo igual ou posterior à sua. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por afastar parcialmente a subclausula 5.11.2 do CCA firmado pela Central Energética Palmeiras S.A., de modo a suprimir a exigência de que o contrato de recomposição de laço envolva energia elétrica proveniente de usinas de mesmo do submercado e com data de autógrafo igual ou posterior à UTEP Palmeiras de Goiás e demais condições aí do voto.